Fica aqui, Gabi 2, Jéssica também 2, dá uma lida na cena, respira, relaxa, se concentra, Gabi, se conecta. Quis evitar seus olhos, mas não pude nem agir, fico à vontade, então, acho que é bobagem, a mania de fingir. Negando a intenção, quando um certo alguém cruzou o teu caminho, e te mudou a direção. Amém. 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 Amém.